no caso, a empresa que está no nome do marido dela, para exercer funções aqui no estado do Rio de Janeiro, inclusive no período da pandemia. Nesse item aqui, onde nós vamos mostrar aqui para vocês, existe educação continuada. Só esse item vai custar para cada 200 leitos, para cada 200 leitos, lembrando que são 1.400 só da Iabas, 255 mil reais por mês. Esse quesito que está nesse orçamento, ele se refere a um contrato feito com a empresa BestMed. Essa empresa é uma empresa do Daniel França, que é marido da deputada Joyce Roist. E essa empresa, para vocês terem uma ideia, o que ela oferece nesse contrato? Ela oferece uma espécie de um... Curso online. Uma plataforma, um curso online, uma plataforma para o governo do estado do Rio de Janeiro, através da Iabas. O Alexandre já deixou claro que desde outubro, a gente não consegue acessar, não tem informações sobre essa transparência dessa empresa. Então, essa plataforma que o doutor Daniel França ofereceu, essa plataforma encontra disponível gratuitamente no Ministério da Saúde. Então, assim, é uma plataforma para treinar os funcionários que ali já existem. Então, o que acontece? Uma coisa que era para ser de graça, que tem disponível de graça, só o contrato da empresa do Daniel França por mês a cada 200 leitos vai cobrar 137 mil reais. Você vai receber a empresa dele 137 mil reais para cada 200 leitos. E aí você multiplica isso por seis, por sete, e depois você multiplica isso por seis meses. Nós temos informações de que a deputada Joyce, ela fez a articulação disso, juntamente, direto com o governador do estado do Rio de Janeiro. E aí